Com que passo, se às vezes ando torto, ando de lado, e você não andar acelerado com tanto cuidado na ponta do dedo, na ponta do laço? Com que traço, se às vezes você muda o rosto, muda a cena, e de tão cansado eu volto a ser moço encabulado, pintor de parede pintando retrato? Em que braço, se às vezes toma jeito, toma um rumo, se endireita toda, se maquia, mas de tão frágil anda aflita, cai do palco? Em que frasco, se às vezes vira prosa, e vai com o vento em mil pedaços, desmanchada, e de tão perfeita chora triste, não existe?